Música Olá, você acompanha agora o NBR Entrevista. Acesso a linhas de crédito e capacitação de extensionistas são algumas das ações para estimular a inserção de agricultores familiares na produção de palma de óleo. É o Programa de Produção Sustentável de Palma de Óleo no Brasil. Sobre os avanços e os desafios do programa, eu converso com o Marco Antônio Viana Leite, coordenador de biocombustíveis do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Muito obrigada pela sua presença. O que é o programa, Marco Antônio, e como funciona? Olha, o programa foi criado na ótica de fazer inclusão produtiva de agricultores que estão em uma região propícia para o plantio de palma de óleo. Então, nós temos... Basicamente, região norte. Basicamente, região norte. O primeiro passo foi fazer o zoneamento agrícola, agroecológico, dessas regiões, dessas áreas. E dentro disso, nós fizemos um... Identificamos áreas na Mata Atlântica. Então, nós temos algumas áreas, por exemplo, na Bahia, alguma coisa até no Rio de Janeiro. Nós temos... Mas são áreas pequenas. O grande... As grandes áreas mesmo estão na região norte. E esse zoneamento, ele foi feito para quê? Para haver uma proteção ambiental? O principal ponto é esse. Nós precisamos... Nós queremos... Nós lançamos... O governo federal lançou um programa na ótica de não permitir que houvesse novos desmates para plantar a cultura do Dendê, da palma de óleo. Então, o zoneamento foi feito em cima de áreas que já estão abertas. Então, o zoneamento, ele priorizou e trabalhou nessa ótica. Áreas que já foram abertas, que já foram... Já estão com outras culturas. Então, poder substituir pela cultura da palma de óleo. Então, pegar uma parte dessas áreas. Então, nós pegamos uma pequena parcela de terras que estão aptas aí para produzir Dendê. Pequeno, mas os números no Brasil são muito grandes, né? Pequenos para os nossos números. E qual o panorama da utilização da palma de óleo como biocombustível hoje? Olha, o Brasil não utiliza... Ele utiliza o subproduto do Dendê para fazer biodiesel hoje. E nós temos uma lógica de... Nós somos importadores de óleo de palma. O Brasil, ele é importador. Nós precisamos primeiro atender uma demanda por óleo aí para livre de gordura trans, né? Então, o nosso primeiro objetivo é esse. Aumentar a produção de palma de óleo no Brasil. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, também produzir biodiesel a partir da palma de óleo. E isso, dentro dessa lógica, fizemos um zoneamento agrícola e começamos a trabalhar nessa direção. Hoje, nós já temos, depois do lançamento do programa, nós já temos umas seis em sete empresas que já estão, foram, por causa do programa, estão se instalando. Tanto uma na Bahia, mais quatro, cinco no Pará, mais duas em Roraima. Então, várias empresas estão se instalando para fomentar a cultura da palma de óleo nessas regiões. São cooperativas? Não, são empresas. Nós temos empresas, algumas empresas já do setor de biodiesel, que estão se instalando, como é o caso da própria Petrobras, que está se instalando. Tem outras, mais algumas empresas que estão se instalando, também que produzem já, trabalham com biodiesel. E estão migrando para essas regiões, continuam produzindo. Biodiesel em outras regiões, mas também colocando uma planta para produzir o óleo. E o óleo, a palma de óleo é uma cultura que dá para trabalhar. Ela tanto para a produção de um óleo nobre, para a questão alimentar, como para produzir biodiesel e também fazer cogeração de energia com o bagaço, com o resíduo da palma, do cacho da palma. Então, nós produzimos, podemos produzir energia elétrica, podemos produzir biodiesel e vamos produzir o alimento. E é uma energia totalmente limpa? Totalmente. Ela não é totalmente limpa porque, na verdade, nós usamos, utilizamos máquinas para fazer, para produzir. Mas é uma energia limpa. E quais são os números da produção de palma de óleo no país? Hoje nós temos mais de 100 mil hectares plantados já de dendê no Brasil, de palma de óleo. E a perspectiva que a gente tenha nos próximos 4, 5 anos, mais uns 300 mil hectares sejam plantados no Brasil. E isso, nós temos, a nossa ótica é fazer, aumentar essa área, mas de forma organizada. Para isso, nós estamos fazendo um trabalho que se chama mapeamento das propriedades que estão aptas para produzir palma de óleo. Esse mapeamento, nós estamos, já fizemos um mapeamento inicial com 6 mil famílias, onde nós visitamos 6 mil famílias, marcamos um ponto de GPS na propriedade dessas famílias, fizemos um questionário socioeconômico com cada uma dessas famílias, que são potenciais produtoras, potenciais famílias que possam vir participar do programa da palma de óleo. Então, nós temos toda uma preocupação nesse sentido, lançamos o edital agora recentemente, estamos em vias de contratação de uma instituição para continuar esse mapeamento, nós queremos mapear mais 18 municípios, nós já fizemos mapeamento de 8 municípios, queremos mapear mais 18 municípios dentro da área que está zoneada. Então, tem uma perspectiva de uma boa expansão. Boa expansão e expansão de forma organizada. Nós não queremos que o agricultor que se propôr a plantar a palma de óleo, ele vai ter que estar, primeiro, estar zoneado, segundo, ele vai ter que ter a questão da regularização fundiária e ambiental da propriedade dele, ele não poderá plantar. Isso é um desafio grande, conseguir regularizar a terra na Amazônia. Muito grande. Nós contamos com o programa do Terra Legal, que é o nosso grande parceiro nessa ótica de fazer a regularização dessas áreas da agricultura familiar. Mas só recebe incentivo, o apoio, tem acesso à linha de crédito, quem tiver regularizado. Não vai receber, não recebe, até o momento nós já temos várias famílias sendo beneficiadas com crédito, sem ter promovido a regularização ambiental e a regularização fundiária. Então, ele tem, categoricamente, de ter passado por esses dois passos. Senão, ele não vai receber o crédito, ou seja, ele não vai plantar. E o programa Terra Legal, como é que atua nisso? Essas pessoas que estão interessadas, os agricultores interessados em plantar palma de óleo, eles podem procurar o programa para... Bom, nós identificamos os municípios aptos, fazemos esse diagnóstico rápido participativo, que a gente chama de DRP, Diagnóstico Rápido Participativo. A gente visita as comunidades, os municípios e aí as comunidades, e verificando quem tem interesse em trabalhar com o programa. É claro que é uma proposta, e aí o agricultor, a agricultora, ele pode ou não participar. E nós mostramos, olha, a proposta é fazer um... Tem uma empresa que vai comprar toda a sua produção com garantia de compra, você vai ter assistência técnica, de qualidade, e com preço, um preço mínimo já pré-fixado. Com preço mínimo pré-fixado. E aí, a partir daí, todos, aquele município, aquelas comunidades, todos podem vir, é por adesão. Podem vir, podem discutir, podem conhecer melhor o programa e podem ou não plantar. E nós já temos alguns casos lá que foram feitos nessa metodologia que está dando certo, que funciona. Você falou aí já de uma compra garantida. Quais são as vantagens para o agricultor, para o pequeno agricultor, aderir ao programa? Bom, o pequeno agricultor, muitas vezes, principalmente na região norte do país, ele tem um primeiro problema que é a questão da regularização fundiária, fundiária ambiental. Então, só dele aderir ao programa, isso já faz parte do processo. Então, ele com certeza vai ter tanto a regularização fundiária quanto a regularização ambiental. Esses são os dois primeiros passos. E é uma vantagem também a pessoa resolver isso na vida para ter acesso a vários... Resolver isso na vida. Resolver isso na vida. E a nossa proposta é que ele possa plantar no máximo, no máximo 10 hectares. Que o agricultor familiar possa plantar no máximo 10 hectares. Como a maioria das propriedades lá tem entre 40, 50, 80 hectares da agricultura familiar, a gente entende que ele vai continuar trabalhando com as outras culturas, com a mandioca, que ele já trabalha lá, com o leite, tirando o leite, trabalhando com outras culturas lá da região amazônica. Então, a nossa proposta é que possa ser mais um agregador, mais uma questão que vá trazer renda para ele. E garantia de renda. Que aí ele tem um contrato de longo prazo com um preço mínimo. Com preço mínimo. Esse preço, claro, ele vai receber o preço de mercado, mas garantindo já um preço mínimo. E há um mercado. Há um mercado. Se nós somos exportadores, há um mercado... Há um mercado. Nós precisamos atender essa demanda. Nós somos importadores de óleo, então nós precisamos atender essa demanda. Uma demanda que aumenta a cada dia. Por quê? Porque o óleo, esse óleo, ele é o óleo que resolve a questão da gordura, ele resolve a questão da gordura trans. Então, é um óleo nobre, é um óleo de qualidade, e que a gente entende que nós vamos trabalhar vários programas em um só. Nós vamos resolver a questão da alimentação. Está falando do óleo para a alimentação. Para a alimentação. Óleo de cozinha. É, e nós vamos resolver a questão da alimentação, vamos ajudar na questão da alimentação, vamos trabalhar a questão do biodiesel e produzir também energia elétrica. A cogeração de energia através ali do bagaço da torta que sobra no processo de extração do óleo. O que ele teria, então, de vantagem em termos de comercialização, de garantia de renda, isso daí não briga, então, com o plantio de alimentos dele? Não, de forma alguma, de forma alguma. Ele não, isso não compete muito, mesmo porque a ideia é que ele seja usado para a alimentação também, né? Ou seja, prioritariamente para a alimentação e o biodiesel e a energia elétrica num segundo momento. E como é que funcionam as linhas de crédito? Só logo agora de uma chamada pública, esse edital era para financiamento? Não, esse edital é para contratar uma instituição para mapear, encontrar os agricultores familiares que têm interesse em encontrar e mostrar para eles o programa. Levar para eles, ao conhecimento deles, o programa. E mapear, ver onde realmente esses agricultores estão. E aí nós temos, criamos uma linha de crédito, uma linha de crédito que se chama Pronaf Eco, criamos ela 2% ao ano, com 6 anos de carência para começar a pagar e até R$ 65 mil por beneficiário. Ou seja, R$ 6.500 até R$ 6.500 por hectare. Chegamos à conclusão que a gente deveria aumentar um pouco esse valor, né? E a gente aumentou, passou de R$ 65 mil por beneficiário para R$ 80 mil por beneficiário, continuando com 6 anos, né? E abaixando o juro de 2% para 1,5%. Então, é um juro barato, um juro acessível, um juro para a agricultura familiar, um montante de recursos que dá sim para ele trabalhar ao longo dos quatro primeiros anos que começa, a cultura começa a ser, até ela entrar no período de maturação. E com assistência técnica. E com assistência técnica, assistência técnica de qualidade. Só para finalizar a questão do crédito, a importância é que ao longo desse período que a cultura não oferece receita, no crédito está embutido uma receita que o agricultor vai ter, que vai ser o pagamento da mão de obra dele ao longo desses seis primeiros anos. Porque como a cultura demora quatro anos para começar a produzir, então durante os seis primeiros anos ele recebe um recurso para pagar a mão de obra dele. E a gente entende que ele não vai ser competitivo se ele não tiver a tecnologia. Dentro disso, o Ministério do Desenvolvimento Agrário está capacitando, o Ministério da Agricultura também está nessa parceria conosco, junto com a Embrapa, capacitando técnicos para trabalhar com a cultura. Então, nós no primeiro momento estamos capacitando 160 técnicos para trabalhar com a cultura da Palma de Óleo. E esses 160 técnicos foram selecionados da seguinte forma, nós temos duas turmas já capacitadas, são 80, vai começar mais outra agora, mais 40, e nós vamos ter mais uma turma ainda. Eles são selecionados, ou são, o ponto básico é, ou já ser contratado de uma empresa que vai produzir Palma de Óleo, ou está na iminência de ser contratado. Então, o nosso foco é que esses técnicos sejam realmente, trabalhem realmente na transferência e na assistência técnica dos agricultores familiares nessa região. Muito obrigada pela entrevista. Eu conversei com o Marco Antônio Viana Leite, coordenador de biocombustíveis do Ministério do Desenvolvimento Agrário, sobre o Programa de Produção Sustentável de Palma de Óleo no Brasil. Se você quiser mais informações, acesse www.mda.gov.br. E você pode rever esta e outras entrevistas pela internet no www.youtube.com.br. Obrigada pela sua companhia e continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.